Uma lagarta amarela, embaixo de um fungo morava, bem aí no meio de um galho, tinha escondido a sua cama, comia pedaços de folhas, pegava o sol numa boa, gostava de sair e olhar, aos bichinhos que podiam voar, porque não serei como eles, perguntava olhando o céu, porque eu terei que me arrastar, tudo que eu quero voar, um dia aconteceu um fato, ela tava com o corpo linchado, não tinha vontade de sair, ela só queria dormir, vestiu uma camisola de seta, ficou nunca solo, só ela, o inferno inteiro do meu, e com asas ela acordou Agora já posso voar, como um topo voar, como folhetta eu sou, com minhas asas, eu vou Vamos amigos, balançando com o fio, assim, joelho, joelho, joelho Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Cabeça, cabeça, cabeça Cabeça, cabeça, cabeça Ombrinho, ombrinho, ombrinho Ombrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho U-pé-pé-pé-pé-pé, p-p-p-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé Opa, minha piranda, piranda de cereja Agora vamos girando com as mãos na cabeça A piranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha piranda, piranda de pipoca Agora vamos girando com as mãos no ombro A piranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha piranda, piranda de aveitona Agora vamos girando com as mãos na cintura A piranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha piranda, piranda de morango Agora vamos girando com as mãos no joelho A piranda enlouqueceu e não deixa de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha piranda, piranda de marmelo Agora vamos girando com as mãos no ombro A piranda enlouqueceu e não deixa de pular Quando eu caio no chão poderei descansar Tem um amigo que se chama Coco Ele é um caracol pequeno e muito fofo Ele gosta de passear pelo jardim e descansar no jasmin Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Dança bem corrente essa canção Sua casinha é num tronquinho Dorme sempre tão agasalhadinho E quando chove e a tempestade Ele acorda assustado Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Quando a tempestade acabou Ele bem contente saiu para comer Olhas verdes e bem macias E compartilha com mim e sua amiga Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Ele dança bem contente esta canção Ele dança bem contente esta canção Era outro dia de sol E toda a formiga percebeu Cadê o peixe e o corpo? Alguém viu ele o que aconteceu? Será que ele está ainda dormindo? Será que ele foi nadar? E se ele foi dar um passeio Talvez ele foi desenhar Naná aranha não encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele diz que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde não quer nos mostrar A aranha não acredita Dizem que isso não pode ser Dizem que isso não pode ser Vamos ver onde ele saia Mas quando chegamos cadê, cadê? Naná aranha não encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele diz que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar E agora sim Ele vai nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar O bicho fofo aprendeu a dançar O bicho fofo aprendeu a dançar A abelinha espirou Bebe... A abelinha espirou Estava muito frio E ela não se acasalhou Bebe... A abelinha espirou La, la A mosca está com tosse La, la A mosca está com tosse Estava muito frio E ela não se acasalhou Lá, lá, a mosca está com tosse Treme, que treme o caracol Treme, que treme o caracol Estava muito frio e ele não se acasalhou Treme, que treme o caracol O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Bebe, a velhinha já salhou Bebe, a velhinha já salhou Pegou um casaquinho que vai lhe dar calor Bebe, a velhinha já salhou Lá, lá, a mosca já salhou Lá, lá, a mosca já salhou O inverno frio já salhou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Lá, lá, a mosca já salhou 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 Lá, 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 a mosca já salhou Eu faço cinco, te faço rir, e dou um beijinho, faço um carinho, mais um beijinho, quem é, quem é, que vem me ver, quem é, quem é, que vem me ver. Oi amigo, brinca comigo, te dou um sorriso, pisca um olhinho, faço cinco, te faço rir, e dou um beijinho, faço um carinho, quero um abraço, mais um beijinho, quem é, que está, te parabéns, quem é, que está, te parabéns, Bichinho, bichinho, que caminha, inha, inha, com as patinhas, inhas, inhas, tão fininhas, sim, vai subindo, indo, 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 tão devagarzinho, assim, até a próxima. É a última pétala do jazmim, coça, 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 sua cabeça, essa, essa, o seu joelhinho, inho, inho, e a barriga, sim. Ele se estica, se sacode, corte, 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 espirra, está coçando o seu nariz, atis, bichinho, inho, 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 ele é tão pequenininho, inho, inho, até que ele parece um beijozinho. Olhando lá de cima para baixo, ele vai descer de novo, com cuidado, outra vez, outra vez, ele vai descendo pelo galho, 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 com paciência, ciência, ciência, até o fim, fim, fim. Esse bichinho, inho, é tão pequenininho, inho, com suas patinhas de fiozinho, sim. Ele vai descendo pelo galho, 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 com paciência, ciência, ciência, até o fim, fim, fim. Esse bichinho, inho, é tão pequenininho, inho, com suas patinhas de fiozinho, sim. Eu tenho uma vizinha, seu nome é Joaquina, é uma fomiga bem trabalhadora, Que sempre está ocupada, levando a toda hora, comida na sua casa, é uma boa senhora. Tem folhas e galinhos, pedrinhas e bichinhos, que ela nunca para de levar. E quando eu vejo ela, me fala apressada, desculpa, mas hoje não posso conversar. Joa, 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 joaquina, escuta, por favor. Joa, 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 joaquina, viver brigando um pouco é melhor. Joa, 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 joa. E eu tão ocupada, trabalho e trabalho, andando e caminhando, mas eu não paro. Também eu gostaria De brincar com ele um dia Cantar e dançar Sem parar Não quero que ele pense Que eu sou uma formiga Que só pensa o dia inteiro Em trabalhar Joa, 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 joaquina Escuta por favor Joa, 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 joaquina Viver brincando um pouco é melhor Sim, 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 sigilo Você tem razão Sim, 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 sigilo Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco Viver brincando um pouco é melhor Sim! Vamos fazer uma rota Redonda como uma pizza Você põe as azeitonas E eu vou rir com alegria Rota, rota, rota redonda Roda, redonda, redom Vamos fazer uma rota Redonda como uma panqueca Você enrola pouco a pouco E eu ponho doce de leite Roda, rota, rota redonda Roda, redonda, redom Vamos fazer uma rota Redonda como uma lua Você desenha a sua cara E eu coloco uma pluma Roda, rota, rota redonda Roda, redonda, redom Vamos fazer uma rota Redonda como uma panela Você põe água bem quente E eu devo a sopa todinha Roda, rota, rota redonda Roda, redonda, redom Vamos fazer uma rota Vamos fazer uma rota Vamos fazer uma rota Redondinha como um sol Você fica vermelho Que eu tenho muito calor Roda, rota, rota redonda Roda, redonda, redom Roda, redonda, redom Roda, redonda, redom